Olha só, guarde essa frase, a gente tem notas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó São sete notas musicais, o Dó repetiu a gente chama de oitava Notas musicais são sons, são frequências É como se eu tocasse a corda do violão Quando eu toco a corda lá É uma nota, nota significa um som isolado Como se eu tocasse a tecla de um piano Isso é nota musical As pessoas confundem nota musical com acorde Não confunda nota musical com acorde Porque começa a embaralhar a cabeça Nota, nota Um som isolado Acorde Vai marcando no cadeirinho aí Acorde É um conjunto Conjunto de sons Uma soma sonora Por isso que o nome acorde vem de acordo Quando eu somo várias notas Várias vozes Eu formo um acorde Um coral Forma um acorde Quando você vê uma banda tocando metais Toca um trompete Toca um saxofone Toca outro Eles fazem uma combinação De notas Que eu vou mostrar agora Então todo acorde é formado pela primeira nota Da escala O que é escala? Uma sucessão de notas musicais Pode ser ascendente Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do Ou descendente Do, si, lá, sol, fa, mi, re, do Inclusive eu te recomendo decorar De trás pra frente De frente pra trás Tem gente que faz Pra falar de trás pra frente E não consegue Tá? Então treina Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do Do, si, lá, sol, fa, mi, re, do Tá de duas em duas Do, ré, ré, mi, mi, fá, fá, sol, sol, lá, lá, si Si, dó Do, si, si, lá, lá, sol, sol, fa, fa, mi Isso aí parece uma bobeirinha Nunca subestime o simples Parece uma bobeirinha Mas na hora de tocar A gente precisa de reflexo Porque não dá pra ficar fazendo conta No meio da música Se não dá aí a música já foi embora Tá? Dó Todo o acorde é formado pela Primeira nota da escala Pela terceira nota da escala E pela quinta nota da escala Vou repetir Guarde isso na cabeça Todo o acorde é formado pela Primeira, terceira e quinta Primeira, terceira e quinta Um, três, cinco Um, três, cinco Eu vivia falando Um, três, cinco Forma um acorde Um, três, cinco Se você tocar uma nota lá no piano Qualquer nota que você quiser Tocar uma nota Pular A segunda Tocar A terceira Pular outra nota E tocar a quinta Você forma um acorde Tá? Se você achar Encontrar a nota dó No teclado Tocar o dó Pular o mi O ré E tocar o mi Depois tocar o sol Do, mi, sol Forma um acorde de dó Se você tocar a nota ré O fa e o lá Forma um acorde De ré Então Dó Mi E sol Formam O acorde Ó De dó Então Quando a gente faz um dó No violão E a gente toca isso aqui Ó Tocar o dó E a gente toca 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 o dó